Mulher revestida de esplendor, Maria reconhece as maravilhas que Deus nela realizou em favor do povo. Ela é o grande sinal da nova humanidade redimida pelo seu Filho. Veja em Apocalipse 11, 19. Abriu-se o templo de Deus que está no céu, e apareceu no templo a Arca da Aliança. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas. Então apareceu outro sinal no céu, um grande dagrão, cor de fogo, tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre as cabeças sete coroas. Uma cauda varria a terça parte das estrelas do céu, atirando sobre a terra. O dragão parou diante da mulher, que estava para dar à luz, pronto para devorar seu filho, logo que nascesse. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouvia então uma voz forte no céu proclamando. Agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo Exponsorial 44-45 A vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de ofi. As filhas de reis vêm ao vosso encontro, e a vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de ofi. Escutai, minha filha, olhar e ouvir isto. Esquecei o vosso povo e a casa paterna. Que o rei se encante com vossa beleza. Prestai-lhe homenagem a vosso Senhor. Entre canto de festa e com grande alegria, ingresse então no palácio real. A vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de ofi. Leitura da carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, de 20 a 27 Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícia dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão... Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos se reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo por razão da sua vinda. A seguir será o fim. Quando Ele entregar a realeza a Deus Pai. Depois, destruir todo o principal e todo o poder e força. Pois é preciso que Ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Lucas, 1,39,56 Aleluia, aleluia, aleluia. Maria levada ao céu. Alegre-se os coros dos anjos. Naquele dia, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apreciadamente a uma cidade de Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a salvação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou. Bendita és tu entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo que a tua salvação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Dora, vai de todas as gerações, me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grande coisa em meu favor. O seu nome é Santo e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que os respeitam. Ele mostrou a força em seu braço, despessou o soberbo de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bem os famintos e despediu os ricos de mão vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometeram aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Evangelho sejam apagados os nossos pecados. Dois grandes sinais aparecem no texto do Apocalipse. A mulher e o dragão. A mulher vista como símbolo de Maria, mãe de Jesus, como a igreja e também como representante da comunidade. O dragão, símbolo do mal, que se opõe ao projeto de Jesus, sinaliza a força opressora que se encarna em pessoas e sistemas. A comunidade mulher, que procura gerar e viver a proposta do Evangelho, pode se defrontar com obstáculos, simbolizado pelo dragão. Cristo, vencedor da morte, é a premissa dos seus seguidores. Isto é, todos os que seguem também ressuscitarão. A ressurreição de Cristo é a certeza de nossa vitória. Se o estrago do pecado de Adão foi grande, a vitória de Jesus supera a própria morte. Uma pessoa ruim pode fazer muito mal à comunidade, mas uma pessoa boa também pode fazer toda a diferença. Duas mulheres se encontram e partilham a vida e o apoio mútuo. Elas carregam no vento dois filhos, que mudarão a história da humanidade. João Batista, o precursor de Jesus. Essas mães e seus respectivos filhos são a bênção para a humanidade de todos os tempos. Isabel proclama Maria bem-aventurada, porque esta acreditou no que o Senhor lhe prometeu. Por sua vez, Maria proclama a grandeza de Deus, que fez grandes coisas em seu favor. Exalta os pobres, despeça os soberbos e derruba os poderosos. A alegria do encontro materno. Como é importante perceber a necessidade do outro e se pôr à disposição, é o que acontece com Maria, que se dirige apressadamente à região montanhosa de Judá, para auxiliar Isabel, grávida e necessitada de ajuda. Ambas mulheres simples, pobres e mutuamente solidárias, descarregam dentro de si um filho. As duas reconhecem a ação de Deus na sua própria vida. Elas proporcionam também o encontro de duas crianças ainda no ventre, o precursor e o salvador. No encontro entre essas duas mães, transborda a grande alegria, que chega a ponto de contagiar os nascenturos. A criança pulou do seu ventre. É o encontro que revela a presença do divino nessas mulheres, abertas à acolhação do Senhor. Isabel recebe em casa não somente Maria, mas também é o próprio filho de Deus. Jesus, impulsionado pelo Espírito Santo, ela acolhe a prima com muita alegria por se tratar da mãe do seu Senhor e a declara abençoada e feliz, porque acredita na palavra e acolheu com fé o chamado divino. Todos que acreditam em Deus confiam no seu sim. A eles são felizes, bem-aventurados. A saudação de Isabel simboliza o louvor de todos que acreditam e reconhecem em Maria, a mãe de Deus. Por sua vez, Maria responde com belo hino, que exalta os pobres, rebaixa os poderosos e orgulhosos. Ela é bem-aventurada porque acolheu a ação de Deus na própria vida. O Senhor olha para todos os pequeninos e os engrandece. Cheia do Espírito e bendita, entre as mulheres, Maria é fonte de paz, alegria e bênção divina por onde passa. Trata-se da paz e da alegria de quem acredita na palavra de Deus e se põe a serviço dos seus planos divinos. Feliz a família que tem mãe e solidária entre si, mediante ajuda mútua. Feliz as comunidades que tem mulheres cheias do Espírito Santo, pontaduras de vida e esperança. Mulheres bendita que acolhem a palavra, transmitem a fé e o otimismo. acreditam num mundo melhor. Leitura de Isaías 9 de 1 a 6 É que vamos estar vendo no nosso próximo vídeo. Por enquanto, nós vamos fechar o vídeo com uma oração cantada ou orada. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e reis e amados. Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai, Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos gramos raça, posse imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho do Nizento, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, Amém. Vós que tirais do pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós que tirais do pecado do mundo, acolhem a nossa súbdica. Vós que está à direita do Pai, tem piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor. Só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Que o Senhor abençoe nossa semana e proteja as pessoas de nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém.